Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o Jornal da Gazeta recebe Ciro Gomes, vice-presidente nacional do PDT. Ciro Gomes é político de extensa carreira na vida pública brasileira. Já foi deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e ministro da Fazenda no governo Itamar Franco e da integração nacional na gestão Lula. Muito obrigada, Ciro Gomes, por estar conosco. Chamou atenção a sua ausência naquela segunda inauguração, ou a inauguração alternativa da transposição do Rio São Francisco no domingo passado. Um momento em que Lula estava presente, Dilma também, vários políticos aliados e que tem uma ligação forte também com Ciro Gomes. Por que Ciro Gomes não foi? Foi porque reconhece a legitimidade do presidente da república ter feito a inauguração que fez antes, ou porque não quis dar força para o Lula, que estava num evento claramente político-eleitoral? A razão é outra. Eu tenho um filho de um ano e três meses e esse menino nasceu com um pequeno problema renal e passou a vidinha dele de um ano e três meses inteira tomando remédio, se submeteu a um conjunto de providências cirúrgicas aqui em São Paulo. E naquele sábado, véspera do domingo lá, ele saiu do hospital. E eu preferi, tinha comprado a passagem e tudo, mas achei de ficar com ele. Como é que ele chama? Gael. Como? Gael. Gael. Saúde para o Gael. É, ele está sadio, agora está curado. Que bom, graças a Deus. Que bom, Ciro Gomes. Está explicado. Mas repare, eu posso explicar, aproveitando isso daí, um pouco que eu não ando mesmo nesses ambientes onde o PT tem feito esse tipo de coisa. A questão do São Francisco, eu, por delegação do Lula, eu montei o projeto. Você mesmo acompanhou os conflitos, os confrontos, as explicações. E o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, foi muito generoso em lembrar, inclusive na frente do presidente da república, o meu modesto papel para que esse projeto saísse do... Então ministro, né? Então ministro do Lula. Então ministro da integração. Então foi por delegação do Lula, portanto é muito justo que a população reconheça que foi a decisão política do Lula que permitiu esse projeto avançar. Aí quando você, por exemplo, convoca uma manifestação contra a reforma da Previdência, na Paulista, e todo mundo vem, porque esse tema é um tema comovente para os trabalhadores, especialmente do serviço público, e o Lula vai para lá, sendo candidato a presidente, eu acho uma coisa errada. Eu, por exemplo, não vou a essas coisas. Sei. Agora, falando no Lula. Primeiro, na convenção do PDT, no último sábado, quando o seu nome foi aí indicado e se tornou vice-presidente nacional do partido, do PDT, e foi também aclamado como candidato do PDT à presidência da república em 2018. Passou aquela vontade de abandonar a política que Ciro Gomes havia anunciado? Eu não tenho mais esse direito pelo que está acontecendo com o país. Eu tinha abandonado a política, eu tinha saído da política, tinha aceito pela primeira vez na minha longa vida, já de quase 60 anos de idade, fui trabalhar na iniciativa privada, fui trabalhar como executivo na CSN, ganhando o salário que eu sempre achei que mereci e nunca ninguém me pagou, fazia o meu próprio horário, e estava a caminho mesmo de largar, convencido que o Ceará está em excelentes mãos, com a nova geração de políticos que eu ajudei a formar e a apresentar para o povo cearense. Quando começou essa questão grave que está acontecendo no país, na verdade, hoje eu me sinto obrigado a não desertar dessa tarefa, que será inumana, dificílima, mas eu vou cumpri-la com todo entusiasmo. Bom, agora voltando para essa questão da sucessão presidencial, as pesquisas de preferência de voto mostram, mesmo com seu nome incluído em alguns cenários, que Lula vence tanto em primeiro como em segundo turno. Ciro Gomes acredita que Lula, de fato, vai conseguir sair candidato em 2018, considerando o fato dele ser réu em algumas ações dessas? Não por isso. Eu acho que, olhando os processos que se levantam, que se movimentam contra o Lula, com o olho de advogado, sou professor de direito, advoguei muito, tenho alguma experiência, eu não vejo como se possa condenar o Lula por esses processos. Processo do triplex, processo do sítio, processo da hospedagem do acervo da ex-presidência dele na Gorda Graneira, às expensas de uma empreiteira. Não há aqui o nexo que nós em direito chamamos de culpa, culpa, lato senso, dolo. Portanto, não há como condenar o Lula e nenhum tribunal sustentará uma condenação arbitrária por esses dados. Entretanto, acho que ele não será candidato. Por quê? Porque ele percebe, o Lula fez história no Brasil, num certo momento, e ele percebe, acredito, porque é um gênio político extraordinário, que ele agora nada mais tem a ganhar. Essas pesquisas, ele e eu sabemos claramente, elas indicam muito mais notoriedade, um momento. Mas o PT não pensa isso? Ah, não. O PT quer usar o Lula para escapar de uma hecatombe eleitoral que já se revelou nas eleições municipais últimas. E aí, Lula candidato e Ciro Gomes adversário, que discurso vai ser esse para combater esse adversário quando vocês foram parceiros? Eu não vou combater. O problema do Brasil hoje é falta de projeto. E eu sempre tive distância crítica, vamos dizer assim, do PT. Eu fui fundador do PSDB no Ceará, PSDB, ajudei como ministro da Fazenda a fazer o plano real, apoiei o plano real, quer dizer, eu planei o Fernando Henrique, apoiei a Constituinte e o PT ficou contra isso aqui tudo. Passa o tempo, as traições, as contradições do PSDB, eu rompo e sou candidato a presidente. Em 2002, eu fui candidato a presidente da República. O Lula era candidato. Perdi. Perdi no primeiro turno e como é um democrata e obrigado a fazer, tomei posição no segundo turno com aquele que parecia mais vizinho ao que eu pensava. É as ideias que eu defendo. Por isso apoiei o Lula. Aceitei ser ministro no apelo que ele me fez, muito honroso, no primeiro mandato. Já no segundo, repare bem, não aceitei. Muito honrosamente convidado, não aceitei. A Dilma me convidou muitas vezes, para mim é grande honra. E por que? Qual foi a sua percepção para não querer continuar ao lado do governo do PT? Eu desaprovo fortemente a economia política que eles adotaram, eis aí as sequelas a olhos vistos e desaprovo mais gravemente ainda o tipo de lambança política na qual eles se meteram. Você responsabiliza a situação que está o país hoje? A política econômica do segundo mandato de Lula e dos dois mandatos de Dilma? Menos o do Lula, porque o Lula teve uma coisa que o permitiu ser um bom presidente e que não existe mais. E a Dilma resolveu esconder isso do povo e se desconstituiu quando se reelegeu e fez tudo o que fez, na contramão do que falou. Sendo uma boa pessoa, uma pessoa honrada, uma pessoa que eu respeito, quero bem, mas ela errou dramaticamente na gestão da economia e eu vinha dizendo publicamente isso muitas vezes. E Temer está acertando? Temer está errando firme. Mas é o avesso do que foi a política de Dilma? Não, não é a mesma coisa. Esse é o ponto. Mas é onde está essa paridade? Esse é o ponto. Repare, o Lula defendeu um milhão de vezes publicamente que a Dilma deveria botar o Meirelles como ministro da Fazenda. Há um golpe de Estado no país, pelo menos eu imagino como professor de direito que nós estamos sob um golpe de Estado, e o golpista que se cerca de quadrilheiros nomeia para ministro da Fazenda quem? O homem que o Lula queria para ministro da Fazenda da Dilma. A Dilma nomeou o Levi, que é um cara basicamente medíocre, não tem formulação, não tem vivência, não tem experiência. A experiência anterior quebrou o Rio de Janeiro. E tudo isso eu denuncio, tudo isso eu estou falando. Então eu me distanciei deles, embora tenha ficado solidário. Votei em 2010, votei na reeleição, lutei muito contra o impeachment, contra o impeachment. O Estado do Ceará, modestamente eu ajudei, deu dois terços contra o impeachment. Foi o único Estado brasileiro que fez o oposto. Agora, eu não aguento mais conciliar, sabe, calar a boca diante dessa contradição. Quem foi que botou o Michel Temer na linha de sucessão? Quem permitiu o Eduardo Cunha chegar com a força que chegou na presidência da Câmara, se não o Lula e o PT? O Lula deu furnas para o Eduardo Cunha. Eu dizendo para ele, esse cara é um ladrão. Aí me processou o Eduardo Cunha, hoje eu estou aqui falando com você e ele está na cadeira. Agora, sabe o que eu estou observando, Ciro Gomes, que das suas outras entrevistas aqui no Jornal da Gazeta e a de hoje, Ciro Gomes está suave, Ciro Gomes parece até que está doce. Está vendo aí, isso já é o estilo que vai ser apresentado na campanha? Não, eu estou ficando mais velho, estou ficando mais sereno, mas estou com muita raiva, estou muito indignado. E soltou essa raiva em cima do Dória outro dia, quando o chamaram de repórter me perguntou, para mim é um farsante, você vai ver, o telespectador de São Paulo que está com esperança de ter aí uma pessoa que não é política, um gestor, vai ver o que eu estou dizendo, esse filme é velho, o Dória se apresentar de não político. Mas tem medo do Dória ser um forte adversário em 2018? Foi por esse receio que você agrediu o Dória? Não, não, quem tomou iniciativa de me perguntar foi um repórter, ele não faz parte das minhas elocubrações. Ele não faz parte das minhas elocubrações. Aí me fez uma resposta absolutamente Luiz 14, né? Gletar Semuaques, o Estado sou eu, o que eu teria desrespeitado de São Paulo, porque eu o critiquei, e me acusa de desequilíbrio, que é sempre a mania de quem não pode dizer que eu andei roubando, nem fazendo nada errado, nem fazendo coisas desastradas na vida pública longa, que eu já tenho, como você me apresentou. Diz isso, só porque eu sou franco, sou sincero, não sou hipócrita. Você está otimista com o futuro do Brasil, para encerrar? O Brasil tem condições estratégicas de ser um país de muito êxito civilizatório, mas hoje nós estamos indo para o Haiti, nosso caminho é a haitização do Brasil. Ou seja, Ciro Gomes está pessimista. Eu não estou acreditando nesse momento brasileiro, é muito difícil. Espero que volte ao Jornal da Gazeta. Com muito prazer. Acompanhando os fatos, ver se esse estado de ânimo modifica. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigado.